O pensamento é gerar realidade Ah, então o que eu pensar vai acontecer? Não Porque realidade é verdade, não a sua, a do eterno Preste atenção no negócio Quando a verdade do eterno se contrapõe com a sua verdade Muda a sua realidade Não, porque a minha verdade é que eu preciso ver pra crer Besta será você A conta chega, amado A conta chega porque enquanto nós não pegamos a nossa realidade E nos colocamos diante da verdade de Deus A nossa realidade não vai mudar Não, aposta, mas porque a minha verdade é esta Então fica com a sua verdade e vai pro inferno com ela Porque ela nunca vai mudar a verdade de Deus A verdade de Deus é a realidade que deve ser aplicada na sua verdade E a sua verdade, muitas vezes, é a mentira que você vive, é a ilusão Ministério Evangelho de Poder Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder Com o profeta e apóstolo, Miqueias Castrezze Eterno Deus de Israel Nós te damos graças por estarmos nesta mesa agora, Senhor Nós te damos graças por chegar diante do Senhor Neste dia, nesta viração do dia Na mesa do Shabat, Senhor Onde o Senhor nos encontra neste momento Onde o Senhor estabeleceu para nós um momento de elevação maravilhosa Nós te agradecemos por poder entrar por este novo e vivo caminho Este acesso da tua presença Nós louvamos a tua presença, Shem, Eterno Pelos caminhos que o Senhor promove para nós vivermos Por aquilo que o Senhor proporciona para os teus filhos Nós te damos graças por esta mesa Nós te damos graças pela tua presença em nossa vida Bendizemos o Senhor que é o caminho da nossa vida O teu caminho eterno que o Senhor está nos guiando, nos levando Você que tem motivos para agradecer o Senhor Levante as tuas mãos, você está no Shabat Nós bendizemos o Senhor Bendizemos o teu nome, Hashem Nós bendizemos o teu nome, Deus Não há outro caminho a ser seguido Não há outro Não há outro Você pode levantar a tua mão e dizer que não há outro Uns confiam em carros, outros em cavalos Porém nós confiamos na presença de Hashem Nós confiamos na presença do Deus vivo O que governa Não há outro Não há outro igual ao Senhor Não há outro É o caminho Tu és o caminho A verdade e a vida Além de ti Além de ti Não há outro Além de ti Além de ti Além de ti Não há outro Lançamos fora Lançamos fora Todas as preocupações Pois tu és o caminho Pois tu és A verdade e a vida E a vida E a vida E a vida Só tu és Só tu és Além de ti Não há outro Não há Não há Além de ti Não há mais outro Não Não há Não há Não há Não há Não há Não há Que eu deseje mais Senhor Não há 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 Levante as mãos para os céus E diga que não há outro Nós levantamos as nossas mãos E dizemos ao Senhor Que não há outro além de ti De eternidade em eternidade Tu és Deus, Tu és Elohim, Tu és Adonai Não há, não há Não há, não há Santo, Santo Santo Teus filhos dizem Santo, Deus Todos dizemos Santo Tu és Santo Santo Os Teus filhos dizem Santo, Tu és Santo, Tu és Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo é Santo 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 Santo, não há outro santo, santo, e não há outro santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar, eu virei, vos levarei para mim mesmo. Santo, 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 santo. Vais conhecer, diz o caminho, para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Em verdade eu vos digo Porque eu vou para o Pai Mas aquele que crê em mim Obras maiores fará Aleluia! Se me amares verdadeiramente Guardarei os meus mandamentos Eu rogarei ao Pai E Ele vos dará o Consolador O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Mas Ele habita em vós E estará em vós para sempre Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E se alguém me amar Será amado do meu Pai E eu também o amarei E me manifestarei A Ele A Ele Eu me manifestarei E me manifestarei A Ele Aleluia! Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais e mais Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais e mais Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais e mais Diga isso a Ele Vamos Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais e mais Mais uma vez, declare Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais e mais Oh, 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 oh Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais e mais Quero te amar mais, Senhor Você pode clamar isso agora, querido? Quero te amar mais e mais Adore isso, adore isso, todos Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais e mais Mais uma vez, bem forte com o Emuná Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais e mais Quero te amar mais, aleluia Enche esta casa com o seu arravá, Senhor A casa está cheia, Senhor Do teu amor, nós declaramos Aleluia 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 Aleluia, Senhor Atraímos a tua presença para este lugar, Senhor Aleluia 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 Vamos adorar Passeia Passeia Na igreja Faça a tua vontade Vem cura Vem Sara Traga Traga a tua liberdade Passeia em nosso meio Habita em nosso meio Batiza em nosso meio Nós queremos Passeia em nosso meio Habita em nosso meio Batiza em nosso meio Batiza em nosso meio Batiza em nosso meio Nós queremos Nós queremos Nós queremos Desejamos Desejamos Precisamos Precisamos Amado Senhor A casa está cheia Mas se o meu Senhor não estiver Ela estará vazia A casa está cheia Mas se o meu Senhor não estiver Ela estará vazia A casa está cheia Mas se o meu Senhor não estiver Ela estará vazia Sopra sobre os quatro cantos Desta casa Sopra sobre o vale O vale Sopra sobre os quatro cantos Desta casa Desta casa Sopra sobre os quatro cantos Desta casa Sopra sobre o vale O vale Sopra sobre os quatro cantos Desta casa Desta casa Se o meu Senhor Se o meu Senhor Não estiver aqui Não estiver aqui O que farei Se o meu Senhor Se o meu Senhor Não estiver Não estiver aqui Não estiver aqui O que farei Se o meu Senhor Não estiver Não estiver Não estiver Não estiver Se o meu Senhor Não estiver Se o meu Senhor Não estiver Não estiver O que farei Se o meu Senhor Se o meu Senhor Não estiver Não estiver Se o meu Senhor Não estiver Se o meu Senhor Sopra sobre os quatro cantos Desta casa Sopra sobre o vale O vale O vale Sopra sobre os quatro cantos Desta casa Desta casa Desta casa Sopra sobre os quatro cantos Desta casa Sopra sobre o vale O vale Sopra sobre os quatro cantos Desta casa Desta casa Se o meu Senhor Não estiver aqui Não estiver aqui O que farei? Se o meu Senhor Não estiver Não estiver Não estiver Se o meu Senhor Não estiver aqui Não estiver aqui O que farei? Se o meu Senhor Não estiver Não estiver Não estiver Se o meu Senhor Não estiver aqui Não estiver Não estiver O que farei? O que farei? Se o meu Senhor Não estiver Não estiver Não estiver Não estiver Se o meu Senhor Se o meu Senhor Não estiver Não estiver Não estiver Não estiver O que farei? Se o meu Senhor Não estiver Não estiver Não estiver Não estiver Sopra sobre Os quatro cantos Desta casa Sopra sobre O vale O vale Sopra sobre Os quatro cantos Desta casa Desta casa Sopra Sopra Senhor Sopra Senhor Aleluia 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 Senhor Aleluia 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 Se entregou E o Cordeiro Foi crucificado Pelos pecados Do mundo O Cordeiro Tornou-se leal E a ressurreição chegou O leão esmagou a serpente O seu rugido foi ouvido pra sempre Então de repente, de repente No meu coração bradou O leão esmagou a serpente O seu rugido foi ouvido pra sempre Então de repente, de repente No meu coração bradou Aleluia! Aleluia, Senhor! E o Cordeiro foi crucificado Pelos pecados do mundo E o Cordeiro tornou-se leão E a ressurreição chegou O leão esmagou a serpente O seu rugido foi ouvido pra sempre Então de repente, de repente No meu coração bradou O leão esmagou a serpente O seu rugido foi ouvido pra sempre Então de repente, de repente No meu coração bradou O leão esmagou a serpente O seu rugido foi ouvido pra sempre O seu rugido foi ouvido pra sempre Então de repente, de repente No meu coração bradou O leão esmagou a serpente O seu rugido foi ouvido pra sempre Então de repente, de repente Ouça o leão rugir Ouça o leão rugir Ouça o leão rugir Vamos conquistar os sete montes Ouça o leão rugir Ouça o leão rugir Ouça o leão rugir Vamos conquistar os sete montes Ouça o leão rugir Ouça o leão rugir Ouça o leão rugir Vamos conquistar os sete montes Vamos abalar o inferno Vamos proclamar o teu reino Vamos cantar que o Cordeiro Venceu, venceu Vamos abalar o inferno Vamos proclamar o teu reino Vamos cantar que o Cordeiro Venceu, venceu Vamos abalar o inferno Vamos proclamar o teu reino Vamos cantar que o Cordeiro Venceu, venceu Venceu, venceu Vamos abalar o inferno Vamos proclamar o teu reino Vamos cantar que o Cordeiro Venceu, venceu Mais uma vez Vamos abalar o inferno Vamos abalar o inferno Vamos proclamar o teu reino Vamos cantar que o Cordeiro Venceu, venceu E vamos abalar o inferno E vamos abalar o inferno Vamos proclamar o teu reino Vamos cantar que o Cordeiro Venceu, venceu O leão esmagou a serpente O seu rugido foi ouvido pra sempre Então de repente No meu coração bradou O leão esmagou a serpente O seu rugido foi ouvido pra sempre Então de repente No meu coração bradou O leão esmagou a serpente Vamos falar só as vozes Venceu, venceu Ouvido pra sempre Então de repente Mais uma vez pra acabar Vamos lá O leão esmagou a serpente O seu rugido foi ouvido pra sempre Então de repente De repente No meu coração bradou Aleluia Aplaudo ao rei dos reis O eterno, o cadou O santo e sagrado Deus vivo Baru rastro por isso Já bate alom pra você, querido Que o céu te guarde, te abençoe As crianças vão lá pra Rede Ria Vem a realidade da videira do Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Videira verdadeira Somos os seus amos Para o teu louco Videira verdadeira Somos os seus amos Frutificamos para o teu louco Videira verdadeira Somos os seus amos Frutificamos para o teu louco Videira verdadeira Somos os seus amos Frutificamos para o teu louco Videira verdadeira Somos os seus amos Frutificamos para o teu louco Videira verdadeira Somos os seus amos Frutificamos para o Teu louvor Videira verdadeira Somos os Teus amos Frutificamos para o Teu louvor Videira verdadeira Somos os Teus amos Frutificamos para o Teu louvor Videira verdadeira Somos os Teus amos Frutificamos para o Teu louvor Nós chamamos a videira verdadeira neste lugar Aleluia! Nós chamamos Yeshua, a magia neste lugar Você pode levantar a Tua voz em adoração Nós chamamos o Senhor Yeshua Hamashia Levante a Tua voz Nós chamamos Chame a presença de Yeshua Chame a presença de Yeshua Nós chamamos, nós chamamos Nós estamos ligados com a videira verdadeira Chame a presença de Yeshua Hamashia Oh! Chame a presença de Yeshua Hamashia Videira verdadeira Somos os Teus amos Frutificamos para o Teu louvor Videira verdadeira Só quem experimentou do vinho dEle Somos os Teus amos Frutificamos para o Teu louvor Só quem experimentou do vinho dEle Feche seus olhos aí no seu lugar Você que quer mais do vinho de Deus Você que quer mais do vinho do Eterno Quantos querem mais do vinho do Eterno Se manifestem Senhor, nós queremos o Teu vinho, meu amado Nós queremos o Teu vinho Nós queremos a Tua alegria Nós queremos os segredos que o Senhor esconde Para nós descobrirmos Talvez eu ainda seja um ordem velho Que acumula tantas coisas Talvez a poeira tenha me encoberto Me escondido do Teu olhar Então faz outra vez Como foi na primeira vez Como foi na primeira vez O que era velho e novo se tornará Então faz outra vez Como foi na primeira vez Como foi na primeira vez O que era velho e novo se tornará Você pode declarar isso? Você pode declarar isso? Aleluia! 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 Mas... Aleluia! Aleluia Quem quer mais do vinho? Quem quer mais da vinha? Ou quem quer mais da dourada eterno? Vamos adorar, diga Talvez eu ainda seja um odre velho Que acumula tantas coisas E talvez a poeira tenha me encoberto Me escondido do teu olhar Então peça Então faz outra vez Como foi na primeira vez O que era velho, novo se tornará Então faz, Senhor! Então faz outra vez Como foi na primeira vez O que era velho, novo se tornará Levante sua voz e diga Fique à vontade Para em mim derramar Até transbordar Até transbordar Pois tenho sede Quero experimentar Do teu vinho novo Do teu vinho novo Fique à vontade Para em mim derramar Até transbordar Até transbordar Até transbordar Pois tenho sede Quero experimentar Do teu vinho novo Eu nunca mais sei o mesmo Eu nunca mais sei o mesmo Depois que eu provei Do teu novo vinho Eu nunca mais sei o mesmo Eu nunca mais sei o mesmo Depois que eu provei Do teu novo vinho Eu nunca mais sei o mesmo Eu nunca mais sei o mesmo Depois que eu provei Do teu novo vinho Eu nunca mais sei o mesmo Eu nunca mais sei o mesmo Depois que eu provei Do teu novo vinho Vai! Vai! Fique à vontade Para em mim derramar Até transbordar Até transbordar Até transbordar Pois tenho sede Quero experimentar Do teu vinho novo 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 Eu nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Depois que eu provei Do teu novo vinho Eu nunca mais Eu nunca mais Depois que eu provei Do teu novo vinho Eu nunca mais Eu nunca mais Depois que eu provei Do teu novo vinho Mais uma vez Eu nunca mais Eu nunca mais Depois que eu provei Do teu novo vinho Chama Fique à vontade Peça pra ele Para me derramar E nele o Senhor Até transbordar Até transbordar Pois tenho sede Ao experimentar Quero experimentar Mais Senhor Do teu vinho novo Eu nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Depois que eu provei Do teu novo vinho Nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Sou mesmo Depois que eu provei Do teu novo vinho Diga pra você Eu nunca mais Sou mesmo Eu nunca mais Sou mesmo Depois que eu provei Depois que eu provei Do teu novo vinho Nunca mais Senhor Há um vinho novo Pra descer Sobre odres Que não foram Rasgados Há um vinho novo Pra descer Sobre odres Que não foram Rasgados Diga a Inene Pro Senhor Diga a Inene Pra vontade Do Eterno Sobre a sua vida Neste tempo Querido Há um transbordar Divino Pra vir Sobre a terra Há uma revelação Nova lanche De revelação De vinho De luz Da Torá Pra vir Sobre você E sobre a sua casa Levante a sua mão Você que está aqui Querido Faça o Senhor Te notar Como um odre Que está sedento Por receber Vinho novo Eu nunca mais Sou mesmo Eu nunca mais Depois que eu provei Do teu novo vinho Eu nunca mais Oh Senhor Eu nunca mais Sou mesmo Nunca mais Depois que eu provei Do teu novo vinho Então diga pra ele Diga isso pro Senhor Fique à vontade Fique à vontade Para me Para me derramar Isso é verdade Pra você querido Até transbordar Diga pra ele Até transbordar Pois tenho sede Sede por algo novo Senhor Que queres Do teu vinho novo Do teu vinho novo Fique à vontade Para me derramar Até transbordar Até transbordar Até transbordar Pois tenho sede Quero experimentar Quero experimentar Do teu vinho novo Do teu vinho novo Libera 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 Sobre a nossa Consciência Uma nova Revelação Libera Senhor Libera Com a mesma Intensidade Sobre Noa Libera Libera Sobre nós Nós queremos Poder E autoridade Pra pisar Sobre serpentes E escorpiões Senhor Que a tua luz A tua luz Nos dê o caminho Senhor Você pode orar aí Querido Agora Enquanto os instrumentos Continuam Você ora Você que está em casa Está aí na tela A forma de você ofertar As contas do ministério Se você não fez a sua primícia Tem a conta do apóstolo Esse é o momento de você semear Esse é o momento de você ofertar com alegria Você que está aqui no templo Esse é o momento de você orar E de você ofertar Com entendimento Libera Senhor Sobre nós Libera Sobre os pais Libera Sobre os filhos Libera Sobre as famílias Libera Sobre as casas Senhor Este é um tempo De maior prosperidade Em nossas vidas Nós Materializamos Isso Sobre nós Você que está aqui no templo Pode ofertar Traga a sua oferta Com gratidão Com alegria O vinho Simboliza A alegria O vinho Simboliza A luz Nós queremos mais Senhor Mais Senhor Toma o teu lugar Amado Toma o teu lugar Amado Nós te desejamos Toma o teu lugar Amado 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 Aos que estão em casa, nós vamos encerrar essa transmissão agora Debaixo dessa fluência maravilhosa da presença de Yeshua Hamashi Que está conosco à mesa Que esse shabat seja, mais uma vez, maravilhoso Mas que não seja igual ao outro, seja diferente, querido Todo dia o Senhor tem algo novo pra nós Que você receba dessa porção Que o vinho novo esteja sobre a tua casa Que o poder desta fluência esteja sobre vocês Em nome de Yeshua Hamashi Shabat Shalom Se você não ofertou, está aqui na tela como ofertar Shabat Shalom Tenha um shabat extraordinário Em nome do Senhor Yeshua Shabat Shalom 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 Pensamento é gerar realidade, ah então o que eu pensar vai acontecer, não, porque realidade é verdade, não a sua, a do eterno, preste atenção no negócio, quando a verdade do eterno se contrapõe com a sua verdade, muda a sua realidade, não, porque a minha verdade é que eu preciso ver para crer, besta será você, a conta chega amado, a conta chega porque enquanto nós não pegamos a nossa realidade e nos colocamos diante da verdade de Deus, a nossa realidade não vai mudar, não, aposta, mas porque a minha verdade é esta, então fica com a sua verdade e vai para o inferno com ela, porque ela nunca vai mudar a verdade de Deus, a verdade de Deus é a realidade que deve ser aplicada na sua verdade, e a sua verdade muitas vezes é a mentira que você vive, é a ilusão.